Música Descendo a rua na ladeira O seu pedido que pode contar Chegando a cor de uma anjeira Da marina vem pra cantar E sai a cancha de estendeira Gira o sol e cana o brilhante O seu jantinho, meu parceiro Desde o povo inteiro cantar Volta pela vida fora E quando eu falo Essa alegria Desde o amanhecer o dia Posso voltar Volta pela gente a gritar Se agita e segue No seu quarto Mal na televisão Se alocar Descendo a rua na ladeira O seu pedido que pode contar Chegando a cor de uma anjeira Da marina vem pra dançar E sai a cancha de estendeira de dançar Uau, 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 u A CIDADE NO BRASIL 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 Procurei um remédio Na vida noturna Com uma flor na noite Em uma boate aqui na zona sul Abre um novo Um contra-amor Que a gente cura Me cura a dor Desse mal de amor Na boate azul Enquanto a noite Vai se atorizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram a dormir E a cama da noite Que estava comigo Também foi de fora Fecharam-se as portas Sozinhos de novo Tive que sair Sair de que certo Se mexer no grupo Para onde vão No sul para a gente Minha profissão É uma boate Aqui na zona sul Alô amigos Estamos aqui na Ativas Estou com o DJ Elinho Sensacional Dá uma palavra pra nós Como é que está o bairro Está ótimo Está maravilhoso Sensacional Sensacional Noite da festa Com a Estânia Mara Randa brilhos Da noite Estânia Mara Está sensacional Mais um lado amigo Vai até uma meia noite Mais ou menos Vai até uma meia noite Você está aí com a gente Até o final do ano Quanta um pouco O pessoal da viagem De São Lourenço Dia 24 de abril Na Montação Lourenço Quatro dias Cinco né Acho que eu sei Quatro dias Quatro da feira Até domingo Um evento Passeio Faz anos 80 Flashback Fire dançante A noite do vinho Com queijo Vai ser sensacional Gente Olha bem amigo Você vai gostar Vai ser agora dia mil Dia 24 de abril Sensacional DJ Elinho com vocês Deixa eu ter um Instagram Para nós Por favor É DJ Elinho Júnior Perfeito Valeu Elinho Abraço E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou seduzir Chorando Chorando Me agarrou Lentou Com o seu Leitou E me ligou E me ligou E me ligou Por que? Mas eu não respondi Só pra não te ofender Só pra não te ofender Diz-se adeus E saí Cair da sua vida Eu só representava O cheque do final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Cair da sua vida Tira a desertida Coisa que você não fez Deixa chorar mais Agora vem com a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três E eu não sou o porquê Mas eu não vou sofrer Só pra não te ofender Diz-se adeus E saí Cair da sua vida Eu só representava Com o cheque do final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Sair da sua vida Fica desejinha Pois é que você não fez Eu só chorei mais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três É o meu adeus Eu acho que vai ser melhor Eu acho que vai ser melhor Eu acho que vai ser melhor Já é tarde Quase madrugada eu não ouvi Com você no pensamento a insistir Tanto uma sem falar contigo Só me errei Por que pra te dizer que eu te amo Nos momentos que Deus nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E eu tô aqui Sozinha vestirei em seus pensões Abrace, agradecer e vence em nós Minha missão irá sentir o meu calor Agora que eu já vi posso sonhar Sentir as suas mãos e a minha panha Que quer da paz, peraça, amor Como posso que eles tomam viver assim? Eu louco por você, você por mim E acorda tão distante sem amor Vá dormir Estou em todas as suas mãos no paraíso Estou em todas as caminhadas do espírito Que pra sempre Estou em todas as suas mãos no paraíso Que quer da paz, peraça, amor Estou em todas as suas mãos no paraíso Estou em todas as suas mãos no paraíso Amém. 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 E acusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher 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 É tua mulher É ser tua mulher É tua mulher É ser 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 tua tua É ser tua mulher É ser tua tua 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 É ser tua tua É ser tua 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 É ser tua tua É ser tua 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 tua